Duas das bancas que foram retiradas do centro da cidade para a realização do Festival Esquina da Cultura foram recolocadas no local nesta quinta-feira. Os módulos foram retirados no dia 18 de julho e o caso ganhou repercussão, já que muita gente se manifestou contra a decisão da Prefeitura em retirar as bancas. Na época, a Prefeitura manifestou explicando a necessidade da remoção e garantiu que as bancas voltariam para o local depois da realização do evento. O proprietário da Banca de Livros, Ricardo Moulin, disse que a banca volta a funcionar na próxima semana.